Salve, salve fãs de esportes, chegou aquele momento gostoso, aquele momento maravilhoso de fazer a previsão dos confrontos do fim de semana no campeonato brasileiro, está no ar a bola de cristal. Essa nossa disputa está cada vez mais acirrada, o Chico colou na liderança comigo. Olha como eu estou, olha, estou grandão, estou chegando, estou chegando. 34 pontos para o meu Chico Joubet, 34 pontos para mim. O Jou está logo atrás com 33 e segurando a nossa lanterninha, Dimas, com 29 pontos. Vamos começar? Muito legal, hein, Johnny? Galera participando, muito legal mesmo. Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu gosto de ficar olhando o palpite de todo mundo toda semana, gosto de ficar aí e eu falo, ah, eu fui melhor que você, acertei 50%. No final eu vou citar alguns sonhos de esporte, então fique ligeiro aí para ver se você aparece no final desse vídeo, porque tem muita gente cravando, brocando nos nossos comentários aqui do YouTube. Mas não vamos perder tempo não, vamos para a 18ª rodada, próximo fim de semana. Esporte Chapecoense abrem a rodada no sábado, 5 da tarde, na Ilha do Retiro, Dimas. Quem leva o duelo dos desesperados? Eu vou até dar um 0x0 bonito isso aí, não vai sair gol nem que é vaca tuça, 4zinho. Esporte. Caralho, porra. É, vou de esporte, vai ser um jogo difícil de assistir, mas vai ser, é, vai ser esporte. O Chico, para você ver como é a vida, cara, é um esporte chapecoense com os dois brigando na degola, que vai definir a liderança. Eu vou de chapecoense, vou ousar, vou de chapecoense. Nossa, mas ousou mesmo, hein? Aí dá empate, eu empato com vocês, olha que maravilha. É, temos que correr riscos às vezes, cara. Será que alguém corre risco no nosso próximo confronto? Santos e Flamengo? Na Vila Belmiro? Olha lá, Odinho, nossa. Olha lá. O nosso lover, amante do Mengão. Eu acertei o resultado do Mengão, Flamengo, semana passada. Verdade. Existe a menor possibilidade do Flamengo não ganhar esse jogo. Cara, eu vou de Flamengo. Nesse aí eu não arrisco, nesse aí eu não arrisco. Poderia até arriscar um empatezinho, mas não dá. Ó, não é à toa que o Dimas tá em último, tá, gente? Nossa, essa foi... Ele gosta de apostar contra o Flamengo. Coragem, coragem. Agora vamos ver em quem ele aposta? Também no sábado, tá? No Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Parnaense. Empate. Cansei. Cara, vai dar Palmeiras porque tem que dar Palmeiras. Senão, igual eu fiz com o Corinthians hoje, eu vou começar a cobrar o Abel Ferreira, vou começar a plantar crise lá no verde. Não dá, né? Não vai jogar o meio de semana e não vai ganhar em casa de novo? Pô. Cara, eu falei isso na última rodada, né? Eu falei que pro bem ou pro mal tinha que dar Palmeiras. Eu vou com o Dimas nessa aí, empate. O Atlético joga pela Copa do Brasil, hein? Lembrando. É, complicado. Tá tudo bem. Eu vou de Palmeiras, cara. Eu vou de Palmeiras também. É o resultado mais provável. Isso não tem como negar. Vamos pro Domingão. Não, não, não. Olha quem eu tô esquecendo aqui. Também tem mais um confronto no sábado. Vai ser bom. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Corinthians. Empate de novo. Grêmio. Corinthians vence novamente. Acertei sozinho na última e acho que vou acertar sozinho de novo. Eu não acertei semana passada o Corinthians. E eu espero não acertar de novo. Vou de empate. Domingo. 11 da manhã. América Mineiro contra Ceará. Eu vou de Ceará. Ceará. Empate. Empate também. Aquele calorzão, né, John? Caraca, isso é difícil também, hein, bicho? Vou de empate. Moretei. Quase eu vou na América Mineira. Inclusive, semana passada, eu só odeio. Dimas tá sozinho todas, hein, cara. Teve Palmeiras e Cuiabá. Teve Palmeiras e Cuiabá semana passada. Isso é bom ou péssimo? Eu quase fui. Vocês lembram que eu fiquei Palmeiras e Cuiabá? Quase fui. Eu devia ter seguido meus instintos, cara. Mas é isso, né? Bola de cristal é isso. Vamos ver quem segue os instintos no... Alfredo Jacone, quadro da tarde. Não vale nada, né? Não, é momento. É tentar adivinhar algo improvável que pode te deixar na frente. Juventude ou São Paulo? Eu quero saber isso. Juventude ou São Paulo? Eu acho que São Paulo vai poupar o time inteiro, viu, cara? Eu vou de Juventude. Eu ia de Juventude, mas o Chico foi, né? Então eu vou de empate. Eu vou de empate. Isso é bola de cristal. Estratégia. Eu vou de Juventude. É, só eu não posso ter estratégia. Porque eu voto primeiro em todas. Eu ia falar isso. Mas também, a tua estratégia é votar contra o Flamengo. Toda semana eu tenho que falar isso. Toda semana. Você percebeu? Semana passada, ele mudou. Começou por ele, né? Pelo João. Foi. O que aconteceu? Já tá dividindo a liderança. Agora ele já mudou a estratégia. Ah, que isso? Não, não. Os caras são muito teorias na respiração. A gente chegou perto de ele, Juventude. Até a redonda. Mas aí eu coloco um ponto. O Dimas é o primeiro a votar. Ele vai lá e vota contra o Flamengo. Aí fica difícil. É. Aí o cara vota o Flamengo e o Santos, ele vai no Santos. Só falta votar contra o Galo também, que foi sua estratégia por um tempo. Batir no peito, batir no peito. Domingão, Atlético-NNC Inter, eu vou votar no empate. Sou o primeiro. Ah, sou eu agora? Vou de Inter. Me convence, Sintra. Vou de empate. E eu vou de Dragão. Olha lá, Ju. Nunca errei, nunca errei quando coloquei o Dragão como zebra, viu? Domingo também tem, oito e meia da noite. Bragantino, RB Bragantino contra Atlético Mineiro, líder. Alguém... Ô, Joe, você começa. Empate. Qual que é o jogo? Bragantino e Galo. Atenção, atenção, classe. Bragantino e Galo. E o Joe foi no empate? Fui no empate. Galo, Galo, Galo. Galo vai tropeçar nessa, viu? Vai dar Bragantino. Rapaz, ele não cansa de apostar contra Flamengo e Galo. Eu vou de Galo. E para o Galo. Não vai ser agora. Então, o Galo só vai ser parado quando eu saio da liderança. Que não seja semana que vem. Amém. Agora, ó, fazendo uma menção honrosa aqui. Preciso citar, como a gente já disse aqui durante o programa, os fãs do esporte estão mandando seus palpites para a gente aqui nos comentários abaixo no YouTube. E está uma delícia ver vocês dando umas bordoadas, errando várias coisas. E tem uma galera também que vai muito bem. Como, por exemplo, aqui. O Elias Gonçalves. Ele acertou o Grêmio, acertou o Flamengo empatando com o Ceará. Foi bem nessa. Acertou o Santos empatando com o Inter. Acertou o São Paulo ganhando do esporte fora de casa. Então, o cara foi muito bem. Mande para a gente também, nessa rodada, os seus comentários. Prometo que vou até ler mais na semana que vem, tá? Uns dois, três fãs do esporte que forem bem. Semana que vem teremos um novo líder. Representem. Exatamente. Você que veio aqui depois da rodada, além de dar o like no vídeo, pode me parabenizar pela liderança. Eu aceito. Fala, ó, parabéns, Jonathans. Olha lá, cara. Que fanfarrões. É isso. Até semana que vem. Estou guardando tudo. Sou rancoroso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.